Calça Justa Calça Justa Na cabeça da manada Trote largo e para a frente Com os seus cavalos baios E as pilecas eram rei Um fidel buzia, um coajé Praça cheia, toca o hino Ai dos gamas, doiro matreiro Vitor Moraes, o campino Anadia, o cavaleiro E que sortes bem rematadas Ai havia nessa estourada De mil ordem guisalhada À cabeça da manada Trote largo e para a frente Com os seus cavalos baios E as pilecas eram rei Um fidel buzia, um coajé E nos tempos em que eu vivi Ai findavam as brincadeiras Nas barracas do Levi Com dois tintos das gaieiras E entre cartazes e o treio Ai de toiros e cavaleiros De mil ordem guisalhada Na cabeça da manada Trote largo e para a frente Com os seus cavalos baios E as pilecas eram rei Um fidel buzia, um coajé Aminco Aminco Obrigado.